Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar mais novidades aí a respeito do Fortnite Battle Royale Afinal, hoje teve a atualização da versão 10.20, muitas coisas chegaram, não dá pra parar de gravar Muitas novidades foram descobertas dentro dos arquivos do jogo Mas pra começar esse vídeo, eu quero falar da construção turbo Caso você não saiba, hoje eles nerfaram demais a construção turbo no jogo Eles aumentaram o tempo que você demora pra construir uma construção atrás da outra Ou seja, está muito pior do que antes, tá ligado? E claro, a comunidade no geral não gostou nem um pouco dessa mudança Vocês estão ligados que quando eles adicionaram o robô Mac no jogo O pessoal da comunidade se uniu para colocar nas redes sociais a hashtag remove the Mac E essa hashtag foi tão bem apoiada pela comunidade que chegou a ficar nos top trends mundial por pouco tempo Pois bem, hoje de tarde, a nova hashtag, hashtag revert turbo building Já se encontra nos top trends mundial do Twitter, isso mesmo Se você não sabe, essa hashtag significa reverter a construção turbo Então a galera não gostou nem um pouco de hoje eles terem mudado a construção turbo no Fortnite E de fato, eu também concordo, eu não gostei nem um pouco Eu não sei porque eles fizeram isso afinal, tá ligado? Tipo, na semana passada, eles nerfaram o robô A galera estava hateando muito menos a Epic Já estava caminhando pra um clima um pouco melhor, vou dizer assim E hoje do nada, simplesmente do nada, eles modificam bastante a construção turbo no jogo Deixando ela muito, muito pior do que antes Tá confirmado pra mim que eles colocam alguma coisa na comida lá no refitório da Epic Games Porque não é possível nos funcionários da Epic ter essas ideias malucas simplesmente do nada Mesmo assim, se você também está indignado com a situação, fique à vontade para deixar nas suas redes sociais A hashtag revert turbo building, afinal com certeza vai fazer bastante diferença Se você não sabe, a hashtag remove the mac foi tão bem apoiada pela comunidade como eu disse antes Que logo depois que ela chegou nos top trends mundial, a Epic Games se pronunciou a respeito do assunto Ou seja, com certeza, se a galera nem peso continuar se ajudando, colocando nas redes sociais A hashtag para reverter a construção turbo A Epic Games vai se pronunciar a respeito do assunto, né Quem sabe ainda nessa semana reverter a situação no jogo Mas por enquanto, eles não falaram nada a respeito desse assunto E é claro, se tiver outra novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês Mas enfim, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só essa imagem Como dá pra ver, ali no canto tem uma imagem de um ponto de exclamação Só que olha só que interessante, você não consegue enxergar essa notícia Se você continuar usando o idioma normal no seu Fortnite Essa notícia está apenas no Fortnite em árabe, isso mesmo Então se você entrar no seu jogo e mudar o idioma para árabe Você vai ver que tem essa notícia aí no jogo, né Com um ponto de exclamação e embaixo uma descrição que diz o seguinte Em breve, desastre está chegando Desastre chegando, o que isso significa? Bom, eu não sei, né, a princípio Mas com certeza tem alguma coisa a ver com os Rift Beacons Já que são eles que estão mudando várias coisas pelo mapa nessa temporada X Mas o estranho é que, como eu disse, você só consegue ver essa notícia Colocando o idioma do jogo em árabe Então, quem sabe pode ter sido um erro, né, por partes da época E mesmo assim, é uma parada muito importante Que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo Ou seja, de qualquer forma, comente a sua teoria a respeito dessa descrição Qual você acha que vai ser o desastre que vai rolar no mapa Aí nas próximas semanas do jogo E bom, rapaziada, agora eu quero falar sobre um vazamento muito interessante Que pode indicar o futuro evento aí no jogo Uma futura parceria Olhem só, na atualização de hoje foi encontrado dentro dos arquivos Um balão, tá, um balão que não significa absolutamente nada A não ser porque também foi encontrado um áudio De uma risada maligna Olhem só esse áudio aí Bom, eu não sei se vocês perceberam, né, ligaram os pontos Mas olhem só O que lembra vocês Balão Mais uma risada maligna Lembra muito It, tá ligado O filme It é a coisa O palhaço Pennywise E, manos, olhem só que interessante O capítulo 2 do filme It Vai ser estreado nos cinemas Na semana que vem Pra ser mais específico No dia 4 de setembro Lá nos Estados Unidos E no dia 5 de setembro Aqui no Brasil E dia 4 de setembro Exatamente quarta-feira que vem E geralmente as atualizações São na terça ou na quarta-feira Ou seja, o dia bate Com algum dia de alguma atualização Semanal do Fortnite Então, quem sabe Na semana que vem Já tem algum evento No jogo relacionado Com o filme It Mas é claro Por enquanto nada confirmado São apenas especulações De vazamentos encontrados Aí dentro dos arquivos Se tiver alguma informação É claro Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Mesmo assim Deixe nos comentários Se você acha Que será bacana Ter um evento no jogo Relacionado com o filme It Ou não Eu quero saber aí As opiniões de vocês E hoje vocês sabem Que lançou no jogo Um novo item Chamado bolha de proteção Pois bem É um item que faz Uma bolha de proteção Como o próprio nome diz Que você consegue Tancar bastante dano De projéteis E explosivo Só que tem uma coisa A galera já descobriu Que você consegue usar Essa bolha de proteção Nos veículos Incluindo o robô bruto Ou seja Você consegue usar No robô E ficar andando com ele Por um certo tempo Sem tomar dano nenhum Conferem só esse vídeo aí Como deu pra ver Você consegue ficar Dentro da bolha Usando o robô Por um certo tempo Que é o tempo de duração Do item E claro Você consegue dar tiros Com os mísseis do robô De dentro da bolha Ou seja Você dá dano Mas você não recebe dano A não ser que seu inimigo Entre dentro da bolha Mas provavelmente Ele vai morrer Porque o robô Dá um pisão E mata o seu oponente Facilmente Ou seja É uma técnica muito boa Você usar esse novo item Com o robô Mas é claro A galera não gostou tanto disso Já que se trata do robô Ele foi nerfado Há pouco tempo E agora Com esse item Já tem uma técnica Muito boa com ele De qualquer forma Eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui E hoje é claro Como foi uma atualização Bem grande no jogo Tive algumas mudanças No mapa E eu vou mostrar elas Agora aqui para vocês Bom A mudança mais nítida A mais importante Com certeza Foi a do novo local Do mapa Lá no biome de deserto Dentro de uma fenda A nova área de fenda Chamada Pandora Que no caso Tem meio que um ambiente único Dentro aí da cúpula Digamos que tem várias construções Feitas de sucata E também os baús do local São um pouco diferentes E afinal Já tem desafios Disponíveis aí no jogo Para você completar Dentro desse local Caso você não saiba Como resolver Confere o vídeo Que eu gravei mais cedo Com certeza Vai te ajudar bastante Enfim Dentro da Pandora Mudou bastante coisa Tudo é novo basicamente Mas agora Eu queria falar Outras mudanças Bem interessantes também Lá no depósito Empoeirado Agora tem mais coisas Envolvendo pesquisas Por parte do visitante Ou seja O visitante Continua todo vapor Pesquisando coisas Que tem a ver Com certeza Com o futuro Da história do jogo Nessa temporada X Lá na cidade torta Eles colocaram Algumas escadas Ligando o chão Até o topo De algumas montanhas Perto da cidade Com certeza Uma mudança bem útil Que pode servir Para você se movimentar Bem mais rápido E em Colinas Assombradas Teve um pequeno detalhe Adicionado Que com certeza Indica alguma skin Que será lançada No futuro do jogo Olhem só Eles colocaram lá Naquele local Uma estátua De uma anja E ela parece muito A versão feminina Do guarda do amor E essa skin Ainda não tem A versão feminina No jogo Então quem sabe Pode ser essa estátua Que hoje Foi adicionada No mapa E pode ser lançada Em breve Como uma skin Sendo vendida Na loja Por V-Bugs Vale deixar bem claro Que na temporada 7 Eles adicionaram No mapa Aquelas 3 estátuas De gelo Do anjo Do anjo Do corvo E da cavaleira Rubri Logo depois Essas estátuas Foram lançadas No jogo Como skins Ou seja Se fosse para opinar Aqui Eu acho que sim Essa estátua Da anja Será lançada Em breve Como uma skin No Fortnite Mas é claro Por enquanto Nada confirmado E a última mudança Que eu notei No mapa Na atualização De hoje Foi lá perto De Campos Fatais Aquela pequena casa Que estava sendo construída Na temporada passada Que tinha subido Vários andares Está ligado Estava muito parada Nessa temporada Mas hoje Ela recebeu um teto Ou seja Pelo visto O tamanho Da construção Terminou Mas quem sabe Vamos ver Se no futuro Vai ter Alguns detalhes A mais Afinal Ainda está Tudo aí Feito de madeira Vamos ver Se vai ser Um prédio bonito Ali ou não Tá ligado E por fim O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É sobre desafios De uma skin Que será lançada Em breve No jogo Hoje mais cedo Eu comentei Sobre as skins Vazadas E eu falei Sobre a skin Lendária Chamada Rogue Spider Knight Que é essa skin Pois bem Você consegue Desbloquear Estilos Das cores Preto e verde E preto e branco Da skin Não só da skin Como também Da sua respectiva Mochila Só que olhem só Para você desbloquear As cores Você terá Completar certo Os desafios Que são esses desafios Aqui O primeiro deles É para você jogar Partidas do Battle Royale Apenas uma Um desafio bem de boas O segundo Para você pousar Em diferentes pontos Denominados Em três pontos Denominados diferentes Terceiro desafio Vasculiar cinco baús No total E o quarto desafio E o último Para você começar Ou entrar numa partida Do modo criativo Ou seja Quatro desafios Super simples Que você libera Os estilos Da skin Caso você comprar Ela na loja Quando ela for lançada No Fortnite Mas por enquanto Ela ainda apenas Se encontra dentro Dos arquivos E é claro Em breve Ela será lançada No Fortnite Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Comente aí A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha De ter no jogo Um evento Relacionado com Witch A coisa Afinal Algumas coisas Foram encontradas Nos arquivos Que indicam Essa futura parceria Eu quero saber As opiniões De vocês E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E é claro Mande para um amigo seu Que adora a skin Do guarda do amor Para ele ficar sabendo Que hoje Foi colocada no mapa Uma estátua Da sua versão feminina Então quem sabe Essa skin Vai ser lançada Em breve na loja Para ele já guardar Os rebooks Com certeza Ele vai gostar Bastante De saber Dessa novidade Aqui Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui